Aleluia! Este é um ano de superação. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias ao Senhor. Isso é para quem crê, não é? Não posso fazer nada quando as pessoas não creem. Nem Jesus fez, não é? Jesus em Nazaré não pôde fazer muitos milagres porque as pessoas não criam nele. Mão Brana disse, o dom da cura não está no pregador, está no doente. Posso ter toda a fé do mundo. Você não crê, o que vai fazer? Você precisa de crer. A gente só faz somar. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler a palavra em Atos capítulo 1. Mas antes vamos orar. O som está feio, eu diria. Tem muito retorno aqui, muito som no retorno. Pode baixar um pouquinho. Não precisa de ser tudo, só um pouquinho, não é? Glórias ao Senhor. Deus, nós somos apenas humanos, mortais, limitados, fadados ao fracasso. Mas o Senhor é eterno, é o único. E a tua palavra, infalível, passa céu e terra, mas ela permanece para sempre. Aleluia. E o teu propósito jamais poderá ser frustrado. Aquilo que o Senhor falou, a tua palavra, alcança o objetivo. Portanto, nós estamos aqui agradecidos a ti por mais um dia. Dia que o Senhor fez para nós sermos alegres, agradecidos, felizes. E nós não estamos derrotados. Nós viemos aqui como vitoriosos. Viemos aqui crendo que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Que podemos transpor qualquer obstáculo que se colocar em nosso caminho. Que temos dentro de nós uma parte do Senhor que é a nossa fé, Senhor. Então, oramos agora. Abençoa-nos com a tua palavra. No nome santo de Jesus. E que aquilo que nós chamamos de problemas, na verdade, não são. São apenas oportunidades para manifestarmos que nós somos muito maiores do que eles. Em nome de Jesus. Abençoe a cada um aqui hoje à noite. Para a glória do teu nome. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos ler os primeiros versículos do livro de Atos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo. Acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Amém. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de quase quarenta dias e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvisteis, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Pai Santo, cumpra em nós o teu propósito. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Assentai-nos, irmãos. Vai tudo bem com vocês? Nós temos aqui, primeiro, uma coisa bem desagradável. Desagradável para mim. E desagradável para todos nós. Primeiro, o primeiro culto do ano. Vem uma pergunta. O que se pode fazer? O que se pode fazer? Com aquela saída da garagem ali, para evitar algum acidente. O que se pode fazer? Queria que alguém me dissesse o que fazer. Porque a saída da garagem, acima do portão, virou um ponte. Ponte é um ponto, não é? Para os jovens, e não somente os jovens não, mas principalmente os jovens depois do culto. Param bem na saída dos carros. E alguns irmãos têm dificuldade de fazer meia embrenagem ali. De subir e fazer meia embrenagem. Precisa de sair mais rápido. E tem pessoas paradas na frente ali. Ficam bem na frente. Estou falando isso porque eu mesmo fui sair agora dia primeiro. e eles sentam para dentro, para dentro da rampa. Tinha dos dois lados uma fila. Cada lado tinha uma fila. Sentado, com os pés ali, virado para dentro. E quem vai sair? E aí? Será que vamos esperar acontecer um acidente? Para poder depois jogar a culpa em alguém? Será que precisamos disso? Eu estou falando com todos aqui, não tem... Olha, eu não estou falando aqui com menino de cinco anos. Estou falando com pessoas jovens, aí de 14, 15, 16, 18, 20. E mais alguns irmãos também que já passaram desta idade, que às vezes ficam ali. Será que... O que nós precisamos fazer? É só uma coisa que precisa de fazer. É você, você. Não é o seu irmão, não. Você não parar lá. Porque se você parar lá, você sabe que você é um desobediente. E uma pessoa que está se expondo a sofrer um acidente e causar um acidente. E o pai e a mãe que vê seu filho parado ali e não fazer nada, é responsável pelo mesmo acontecimento. Então o que nós vamos fazer? É tomar uma atitude. Não tem o que aqui discutir assunto nenhum. É tomar uma atitude. Cada um, como dizia minha mãe, me desculpe a expressão, dizia assim, menino, você precisa criar vergonha. Ela falava para mim assim, você quer criar vergonha, não fazer isso. E eu quero falar assim para vocês também, cada um precisa ter uma postura, de não precisar do pastor voltar aqui no púlpito para tratar de um assunto desse. Precisa? Não precisa. Nem jovens, porque por mais jovens que sejam, não é possível que não tenha juízo na cabeça. porque sabe que está fazendo uma coisa que já foi pedido para que não fizesse. Foi ou não foi? Então, olha, nosso primeiro culto fica assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um compromisso aqui, faça um compromisso com você e com Deus de nunca parar naquela rampa ali. Estou falando com todos. Vamos fazer isso? Então vamos ficar em pé e fazer uma oração. Porque o dia que você parar lá e ver seus filhos lá, você sabe que você está quebrando uma oração que você fez. E ali é um lugar onde pode ser um ponto de insatisfação futura. Hoje a insatisfação é para mim, para vir dar uma nota desta. Mas pode ser para você amanhã e querer jogar. Não, porque meu filho, porque meu filho estava ali, porque o irmão e a irmã é barbeiro. Saia da frente. É só não ficar lá. Eu não sou inspetor do Detran para dizer quem dirige, quem não dirige. Não fui eu que dei carteira de motorista para ninguém. Então, a responsabilidade é de quem deu e de quem está dirigindo. Não é minha de ficar vigiando. Será que aquele irmão sabe fazer meio embreagem, ou sabe fazer subir ali devagar? Quero só dizer que aquele não é um lugar para se parar. Não quero ver nenhuma pessoa parada ali mais. E você está fazendo um voto de não parar lá. E se você ver seu filho lá, você está fazendo um voto de chamar ele, mandar ele sair de lá. E os jovens também estão sendo lembrados disso. Amém? Quando você vê alguém parar lá, não pare não. avisa, olha, aí não é lugar de parar não. Principalmente na época de reuniões, de encontros. Aí é que vira mesmo, porque os que vêm de fora montuam lá. E você que é da casa deveria ser um fiscal da casa e dizer, olha, aqui não é lugar para nós ficarmos não, porque isso aqui pode acontecer um acidente, vai ser ruim para você. Está bom assim? Então vamos fechar nossos olhos. Senhor, nós temos muito que te agradecer. Até aqui podemos dizer Ebenezer. Ninguém se acidentou, ninguém foi acidentado. O Senhor, por certo, por sua infinita misericórdia, já poupou alguém dessa insatisfação. E a minha oração, junto com estes irmãos, é um compromisso que estamos fazendo com o Senhor, de colaborar com a Tua obra, com o bem-estar, com o bom andamento das coisas, Senhor. E não sermos vítimas ou amanhã, depois, chorarmos alguma inconsequência. Portanto, nós te pedimos, ajuda cada um, irmão, a se lembrar do compromisso que tem de tanto fiscalizar a si próprio quanto a outros de estarem ali. Peço, no nome de Jesus, guarda-nos, como já te pedi e volto a pedir junto com esta igreja, que dos arredores desta igreja, desta casa de oração, que nós saímos dos nossos lares para vir aqui, Senhor, tira também o ladrão, o assaltante, o drogado, aquele que vem, Senhor, com más intenções, movidos por espíritos, que o poder do nome de Jesus os faça ser espalhados. E ajuda-nos a virmos na tua casa e voltarmos para os nossos lares com bênçãos e com regozijo em nossos corações. Permita que, neste ano, cada irmão possa ser uma bênção e receber infinitas bênçãos da tua parte, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Agora eu quero que você vire para o seu irmão e diga, você tem um compromisso com Deus. Viu? Você tem um compromisso com Deus. Compromisso não é só de você não parar, não. É de advertir os que pararem lá também. Amém? Amém. Poder assentar. Amém. Glórias ao Senhor? Glórias. Se eu for colocar isso aqui para discutir vai ter tanto palpite. Bom, daqui vem uma outra, agora não é mais problema, é uma pergunta. Pastor, nós, os homens, podemos ficar sem camisa dentro das nossas casas, quando não tivermos visitas em casa e podemos ler a Bíblia sem camisa. Veja, eu disse para um irmão aqui esta semana que estava ministrando para batizar no dia 31, que cristianismo, que cristão é aquele que na verdade tomou o lugar de Jesus Cristo. verdade ou não? Porque Cristo é a manifestação do Deus invisível. Amém. Se eu estou certo, você diz amém. Amém. Deus nunca foi visto por homem algum, mas o Filho unigênito, este o fez conhecer. Amém. Então, ele é a imagem, Paulo disse, na carta aos Coríntios, 1 Coríntios 4, que ele é a imagem do Deus invisível. Então, Deus é visto em Cristo. Então, ele veio aqui revelar Deus aos homens. E então, cada uma das suas ações mostrava como Deus era. E aí, a gente pensa assim, se ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, será que Cristo usaria uma bermuda iria para a beira da praia com um shortzinho, ficaria exposto lá sem camisa, fumaria cigarros ou beberia, hein? O que você acha? Por que você não faz isso? Porque você é assim. Como Deus é infinito e invisível e veio em Cristo e se revelou, agora, Cristo saiu de cena, voltou a ser o Espírito e disse aqui na palavra, quero que vocês sejam minhas testemunhas. Quero que você seja a luz do mundo, quero que você seja o sal da terra, eu quero que os homens vejam a mim em você. Amém? Então, eu disse para esse irmão, esta é a razão porque nós não fazemos isso. Agora, dentro da sua casa, na sua intimidade, se você fica sem camisa, eu não teria nenhuma dificuldade com você, está dentro da sua casa, você não tem nenhuma visita, você não tem nenhum. E o próprio, se você pegar algumas mensagens, você vai ver o irmão Bruna dizendo, eu estava lá no meu quintal da minha casa, sem camisa, cortando a grama, ele próprio ficou. Então, você sabe, e eu sei que ele não estava ali para fazer um excepcionismo de fisicultura, fisiculturismo, mostrar os músculos, e nós temos aqui alguns irmãozinhos aqui nós que começaram a pegar uns pezinhos aí, ficou com os braços grossos, se deixar, eles gostam de mostrar. Tem um lencaza que de vez em quando, mas é só conversa mole para boi dormir. eu tenho um lencaza, eu tenho um metro e oitenta e dois, o maior braço do sujeito. Um dia desse, ele veio me agarrar e eu me agarrei com ele, nós fomos para o chão e a mãe ficou apavorada, daqui um pouquinho eu montei em cima dele, dei uma gravata, e disse, hã? O que você quer? Não, pai, pode parar lá. Então, respeito o velho ainda, rapaz. Esse, vou falar baixo, Mão Francisco também tem um ali que eu não sei, é Francisco, eu não sei, eu não sei, eu é que é Francisco, vou montar nesse menino. Não monta não? Já botou moral no velho, já o menino da hora. Mas é isso, é só brincadeira, mas é verdade. Então, eu não acredito ir para a rua, sair se mostrando, mas você está dentro da sua casa e ficou sem camisa, eu não vou te censurar de maneira nenhuma. Quanto a questão, sabe o que é, gente? Cristianismo é uma coisa assim, o irmão Bruno disse, se você for fazer qualquer coisa e você tem uma interrogação, não faça. É assim, será que eu posso fazer isso? Então, você tem dúvida. Quando você tem dúvida, você não tem segurança, você não tem paz. Certo? não é questão de ditar normas, pode ou não pode, deixa Deus dirigir sua vida. Quando você fizer alguma coisa errada, você vai ver, vai acender uma luzinha lá e dizer, não está bem não, não está certo não. E se Ele falar para você que não está certo, não faça não. Amém? Só isso. Não tem negócio de a gente ficar aqui ser robô. o que eu posso e o que eu não posso. Tudo o que você fizer, porque alguém apenas diz para você não fazer, não tem nenhum valor diante de Deus. Porque você pode até não fazer e lá dentro está com vontade de fazer. Vale alguma coisa? Então, precisa nascer lá de dentro. Se você vai ler a Bíblia sem camisa e for repreendido, é a mesma coisa. Eu não tenho Bíblia para dizer que você não pode ler a Bíblia sem camisa. Como eu não tenho Bíblia para dizer assim, você não pode dormir sem camisa. Daqui um pouco nós vamos ter gente que aprendeu a dormir de paletó e gravata. Não, mas temos todo tipo de extremismo. Não, não, eu não tenho, mas eu vou dizer para você, uma irmã vai dormir, ela não vai dormir com a mesma roupa que ela está aqui, ela veste uma camisola. Não é? Ela veste uma camisola. aquilo não é a mesma roupa. Você não vai para a rua de camisola, mas você tem a sua roupa de dormir, você tem a sua roupa de ficar dentro de casa. Agora, você sabe até onde aquilo está correto, até onde aquilo é aceitável. Agora, eu não teria, por exemplo, eu não teria, dá licença de falar as coisas mais abertas, eu não teria, por exemplo, consciência de dormir nu. Porque é até uma questão, se entra alguém no seu quarto e você está mal vestido, ou está nu. Então, não é nem por causa de, propriamente por causa de Deus, porque Deus me conhece e é nu. A Bíblia diz, todas as coisas são nuas e patentes diante dos olhos de Deus. Deus não está vendo, não é só essa roupa que você está, você está nu, atrás dessa roupa você está nu. e Deus tem o olhar dele, te vê nu. Agora, o seu semelhante está se te vendo vestido ou não. E aí, Paulo disse assim, eu não quero lançar tropeço para a vida daquele por quem Cristo morreu. Por que que nós evitamos de colocar os nossos corpos como instrumentos ao pecado? Se você está mal vestida, com suas pernas de fora, com seus seios expondo. Você é uma pedra de tropeço, porque você está expondo o seu corpo para que o seu irmão, pelo qual Cristo morreu, cubisse o seu corpo e você vai para o inferno como um adulto era com ele. Então, não é lícito, você sabe que você está sendo uma pedra de tropeço. Da mesma maneira, aí está, o que nós estamos olhando aqui. Eu não teria consciência de dormir assim, até porque eu tenho um filho ou eu tenho uma necessidade de sair em uma emergência à noite, eu estou nu. Então, eu durmo normalmente vestido, eu tenho minha calça de dormir, já ganhei até de irmãos presentes lá, minha calça é uma calça comprida, nem bermuda, eu durmo com uma calça comprida mesmo, dessa fininha própria, para dormir, uma camiseta. Mas, por quê? Se eu precisar de levantar, a qualquer hora eu estou vestido. Me chamou para sair, a qualquer momento eu estou pronto, posso sair daquele jeito que eu não vou causar, nem vou sofrer vexame, nem com os meus filhos, nem por uma necessidade. Então, essas são coisas que são sensatas, não é? São sensatas, mas, cada um precisa aprender, apoiar, se na sua experiência, não vou dizer para você, dentro da sua casa, fechou a porta da sua casa, é com você. E a questão, eu vou ler a Bíblia sem camisa, é com você. se você se sentir mal em ler a Bíblia sem camisa, vista a camisa. Não é verdade? Ele nunca mais fique sem camisa, só isso. Está bom assim? Amém? Está respondida a pergunta? Eu acho que está claro, agora se você achar, porque aí a gente tem estas coisas, às vezes nós encontramos irmãos que vieram de denominação, que ensinaram a eles diferente, e aí que termina o culto ali fora, eu não sou muito de acordo com aquilo que o pastor falou, então faça do jeito que você acha que deve ser. Se você dormir abutuado aqui com um paletó e gravata, eu não censuro você de jeito nenhum. Esse problema é seu. Eu não te ensinei isso, eu estou te ensinando, inclusive citando um exemplo de vida do profeta, meu exemplo de vida, se servir para você, Deus te abençoe. Da mesma maneira eu falo para as irmãs, você tem filho, se você está mal vestida e precisa levantar, o teu filho entra no teu quarto à noite, como é que você está? Então, vista-se, tenha a sua camisola, mas tenha uma camisola decente, uma camisola que você possa sair para atender o seu filho numa necessidade ou mover-se dentro de casa que você não vai estar exposta. É assim que eu vejo as coisas. Louvado seja Deus, o que Deus quer é que nós olhemos e vejamos isso. Agora, sair publicamente e, como eu disse para aquele irmão, eu não vou lá para a praia, eu faço exercício lá na praia, quem me viu lá, quem já me encontrou lá, sabe que eu estou vestido, estou de calça, estou de camiseta, de camisa, posso estar em qualquer lugar, que diferença faz? É da mesma maneira como eu vou à praia tomar banho e entro dentro da praia de camisa, de calça, a pessoa, se eu venho de calça e camisa, eu vim e fui tomar banho e vou mostrar meu corpo. O que você vai fazer? Não, eu fui tomar banho, então pronto. Se alguém achar que estou errado, que eu estou feio, porque eu estou de calça e camisa, o problema é dele. Eu não fui lá mostrar corpo, eu fui lá, porque eu achei a água boa, vou dar um mergulho, foi Deus que fez para nós tomar banho lá. Tudo é nosso, está mal usado, mas tudo é nosso. Amém? Louvado seja Deus. Muito bem. Agora a gente não está livre de ter gente que é muito santo. Muito santo. Tem gente que um sai de um extremo, o outro parte para o outro. Um é liberal, o outro já é extremista. A gente tem que ver essas duas coisas. Procure o equilíbrio em tudo que você for fazer, ache o equilíbrio. Tem uma outra pergunta aqui. Eu cheguei, tem três, eu não vou responder essas perguntas, todas foram, vieram aqui agora no início do culto. pastor, em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 2. Vamos ler essa escritura? Vamos. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos, ele citou aqui o verso 2. Primeira carta de Paulo a Timóteo, 3, verso 2. Mas vou pegar começando do verso 1. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja, o episcopado excelente obra deseja. Episcopado é exercer o ofício sacerdotal. Verso 2. Qual é o requisito? Ou quais são os requisitos para um homem exercer o pastoreio? Você sabe perfeitamente que, na verdade, um homem que não é casado, que não tem filhos, ele não tem mulher, ele não sabe, ele pode ouvir e ver falar como é a vida de um casal. Eu posso, dá licença aqui, para tomar um exemplo, eu posso olhar o irmão Francisco e a irmã Maria José e dizer que casal bonito, como eles vivem bem. Quem sabe a intimidade e as coisas e os problemas são os dois. verdade ou não é? Não sei como é que é, sabe? A particularidade da vida deles, posso até olhar aqui e pensar que eles vivem muito bem e, no entanto, eles terem suas diferenças e suas dificuldades. É assim ou não é? Então, um homem que não é casado, ele tem uma opinião que nem sempre é a real. Então, Paulo vem e diz, olha, eu quero, convém que o bispo seja casado, marido de uma mulher, ele vai saber exatamente, porque ele será um orientador de famílias, e ele vai saber exatamente, bem de perto, como é uma vida de casado, como é mulher e como ele precisa de atuar, e então ele vai saber como orientar outras famílias. Então, é, a diretriz começa assim, vamos ver aqui. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível marido de uma mulher vigilante, sóbrio, quer dizer, sóbrio é uma pessoa que não está embriagada, porque é fácil de você entender que precisa de haver sobriedade embriagada, você não tem consciência, e às vezes não se embriaga apenas com o vinho, não é só com o dinheiro, não. Muitas pessoas não são sóbrias, eles não são equilibrados, um homem, quando ele está embriagado, a primeira coisa que ele faz, até se dizia, não sei se vocês se lembram, quando dizia, quer ver se aquela pessoa está bêbada, manda ele fazer um quatro. Você lembra da história do quatro? Como é que era o quatro? Assim, ele não dá conta, está bêbado, ele não consegue fazer um quatro de jeito nenhum, quer dizer, ele perde o equilíbrio. Então, sobriedade aqui, que Paulo está dizendo, é uma pessoa equilibrada, que em qualquer circunstância, ele sabe manter o equilíbrio. É coisa que eu tenho batido, os obreiros sabem disso, tenho falado com os pastores, e tenho pregado para a igreja, que a beleza do ministério do irmão Brana é o equilíbrio dele. Quando surgiu um problema, ele sabia administrar aquele problema. Então, quando você vê pessoas desequilibradas, ele pode conhecer a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, mas na hora do problema, ele não sabe como se manter. e isto é, não só com o pastor, mas com todo mundo, por exemplo, eu sou um líder, se você anuncia aqui, um incêndio, olha, um incêndio ali, qual é o meu papel? É sair correndo? Não. Aí vem o equilíbrio, eu disse, gente, fique todo mundo calmo, ninguém se mova do seu lugar, o incêndio é naquela porta, vamos sair por esta. Então, você vê que naquela hora existe um equilíbrio, porque se eu sair correndo daqui, você vai sair correndo daqui, daqui um pouquinho você está na chama, daqui um pouco é gente pisando em cima do outro. Então, em todas as coisas, a gente precisa ser equilibrado. Ou você vai causar muitos tropeços e muitos atropelos na sua vida e na vida de outros. Eu estou aqui, assim, olha, por favor, me dê sua atenção aqui, escuta aqui, por favor, pare e analise, você que está aqui me assistindo por ano. Eu te ensinei em algum momento trazer atrito e problemas dentro da sua casa? Te ensinei ir para o trabalho e trazer atritos e problemas lá? Não. O que eu ensinei para vocês? Gente, não é assim. Religião, não se discute. Olha, não discuta com a sua mulher, se ela não quer nada com a fé, mesmo assim não discute. ore por ela. Você que tem marido incrédulo, olha, seja melhor para ele até o ponto dele ficar envergonhado. É assim ou não é assim? Porque isto vai trazer um equilíbrio, porque isto é o que Jesus ensinou. Não adianta eu dizer, eu sou da mensagem, nós temos a mensagem da hora, esta é o... E aí, quando você sai daqui, tem uma vida desastrosa. Que mensagem é esta? Pare aí um pouquinho e analise que nós estamos sendo chamados para termos uma vida equilibrada. Mas isto vai depender da liderança. Por que que o irmão Brana disse assim? Esta é uma das coisas, irmão que escreveu a pergunta, sou pastor. Por que que o irmão Brana diz assim? Não adianta, se você achar que é diferente, você vai ver, a igreja nunca terá um nível de fé superior ao do seu pastor. Acabou? Você pode dizer que tem, você não tem. Se você notar, você pode ter um espírito religioso e muitos que já passaram por aqui e acharam que sabia, foram embora. Porque eles acharam que sabia. Mas você os encontra todo esfolado na beira do caminho. Pode pegar cada um que saiu daqui se ele não está afundado. Ou num extremismo para baixo ou num extremismo para cima. Aqueles últimos irmãos que saíram daqui, um me escreveu uma carta dizendo assim para mim, William Branagh é coisa do passado. Nós, ele falou assim, como se não fosse da minha boca que ele tinha ouvido isso. E eu precisava de ouvir isso da boca dele para dizer, o senhor fique sabendo, viu, como se não fosse eu que tivesse ensinado isso aqui. O senhor fique sabendo que nós estamos escrevendo outro livro de apóstolos, outro livro de atos dos apóstolos. William Branagh já é coisa do passado. engraçado, nós estamos escrevendo uma continuação do livro de atos. Estamos mesmo. Estamos mesmo. O irmão Branagh não servia mais. Agora, encontre com esse irmão e ele me mandou um e-mail e eu tenho os dois, os dois e-mails dele. Um que o irmão Branagh era do passado e outro que agora eu não posso mais vir nessa plataforma pregar. Eu tenho que vir aqui só ler o que o profeta falou. Ou é oito ou é oitenta. Sai do extremo e cai no outro. É assim. Sabe, quando se pensa que sabe que se tem uma fé a mais, você precisa encontrar o equilíbrio em tudo. será para começo de conversa que a pessoa tem pelo menos ideia do que foi o mensageiro. Deixa eu falar uma coisa assim para vocês, pública e clara. Olha, escute bem o que eu vou dizer. Preste atenção no que eu vou dizer. Muita gente que hoje diz que o irmão Branagh é profeta, se tivesse vivido nos dias do irmão Branagh, eles não teriam o irmão Branagh e não queriam o irmão Branagh como pastor deles. Porque eles iam ficar decepcionados com o irmão Branagh em muitas coisas. Não queriam. Não teriam. Tenho certeza do que eu estou falando. Você não viu? Aquele irmão que chegou assim para o irmão Branagh e disse assim, eu pensei que você era um pentecostal. Como é que você permite essa moça tocar aí no seu piano com esta saia curta? Será que ele cria que o irmão Branagh sabia o que estava fazendo? Ele sabia mais do que o irmão Branagh. Ele pensou, ele tinha um nível de fé muito maior. Ele podia repreender o irmão Branagh. E o irmão Branagh olhou para ele e falou assim, mas aquela moça tem um bom espírito. E ele fala isso, que só foi uma irmã chegar lá e botar a mão no ombro daquela irmã e dizer assim, como cada pessoa aqui que tem um bom espírito nunca mais vai parar naquela rampa lá. Só isso. Uma irmã foi lá e botou a mão no ombro dela e disse, irmã, olha, você é tão limpa, tão santa, tão pura, você com essas saias curtas, você vai fazer homens te cubiçar e você vai levar homens para o inferno. Nunca mais ela vestiu aquela roupa. Só isso. Mudou a vida dela. Mas, no entanto, o irmão Branagh disse que aquele homem que veio repreendê-lo tinha na igreja dele uma mulher que vestia comprido, cabelo comprido, que era a tocadora lá da igreja. E, no entanto, a natureza era pior do que uma serra circular. Ela resistia o marido dela e brigava. E eu pergunto, o que vale cabelo comprido e vestido comprido? se você não se enquadra com o resto da palavra? Então, não pode, a gente não pode, é isso que eu digo, que muita gente nunca aceitaria o irmão Branagh como ele é, a maneira como ele conduziu as coisas. E aí, estes, porque não é só aqui este irmão, não. Eu fui aos Estados Unidos muitas vezes e eu estive presente em igreja da mensagem que nem pastor prega. o pastor lá é uma peça decorativa. Ele vai no púlpito, bota o líder de canto para cantar e ele vai lá e faz uma oração com a igreja. Vamos ouvir a mensagem tal e tal pregada pelo profeta. E o povo, todo mundo assentado, cada um com a literatura na mão, todo mundo fala inglês e o irmão Branagh pregando. Por quê? Por quê? Porque não pode um homem pregar, chegaram a esta conclusão alguns que não pode um homem pregar porque senão era uma adultéria espiritual porque o pastor daquela igreja é o William Branagh. Será que isso tem senso, tem lógica? Pega as mensagens e o irmão Branagh diz assim, eu ouço um irmão pregar e dali eu tiro 20 mensagens. Ora, se o outro não podia pregar, como é que o irmão Branagh tirava mensagens daquilo que os outros pregavam? Me entendem? Vocês estão me entendendo? Eu estou falando com vocês que parece que o culto virou uma escola dominical, mas é assim, não precisa de achar o senso, outros, e eu mesmo já fui criticado, o pastor César, ele quer ser o, sei lá, o bambambam. Por quê? Porque, veja como é que ele é, o jeito dele, que ele nem leva a mensagem do irmão Branagh para o público. Nem leva a mensagem do irmão Branagh para o público. Ele tem que trazer um monte de mensagens assim. Então, eu paro para pensar, será que o irmão Branagh trouxe um monte de livro quando citou o nome de fulano, de Beltrano, e a história, e ele levou aqueles livros tudo para o público para poder falar aquilo, ou ele estudou o assunto e trouxe para a igreja? Cara, mensagem do profeta está na sua mão, a hora que eu preciso de mostrar, e eu dou licença para cada irmão aqui, pegar aonde foi que eu preguei um só ponto que distorceu do que o irmão Branagh falou. Se você achar, por favor, não saia fazendo grupinho e montinho de irmãos rebeldes aqui, não, vá no escritório, me chama ali particularmente, diz aqui, na mensagem, fulano de tal, o irmão Branagh falou isso, e o senhor pregou contrário a isso. E eu volto aqui e me retrato. Eu estou dizendo o que ele falou, eu estou te ensinando o que ele te ensinou, e eu estou pondo na sua mão cada mensagem que ele pregou, leia na sua casa, é seu dever olhar e conferir se o que eu estou pregando é o que o profeta pregou. agora eu chegar aqui e vim pegar um livro aqui e fazer um monte de gente dormir, porque se eu pegar aqui e começar a ler aqui, beber, 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 não sei o que, eu fui caçar e subir a montanha, descer a montanha, descer o corgo e subir o corgo e o viado estava lá em cima, eu dei a volta por aqui para poder pegar ele lá, mas, 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 eu vim aqui porque eu estou precisando de algo sobrenatural de Deus aqui, uma intervenção, daqui um pouco tem um cochilando ali que vendeu o frango o dia inteiro ele já se cansou e o outro veio de lá de casa, sabe o que é que você está querendo ouvir? Não é isso, o irmão Bruna contou as experiências dele, se eu tenho que contar alguma coisa que ele contou eu te conto em poucas palavras aqui, foi assim, assim, assim e estamos resolvidos e vamos em frente e pegamos o exemplo e fazemos as aplicações e vamos tocar porque nós estamos aqui o que o irmão Bruna disse que nós deveríamos fazer era ficar com a palavra. Então eu pego o que ele pegou e ensinou e ajustou com a palavra e venho aqui e trago para você mastigado. Amém? Então veja, convém, porém, vamos voltar lá para Timóteo. Convém, porém, que o bispo seja irrepreensível e o marido de uma mulher. Isso é sempre assim. Vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. A pergunta do irmão é, pastor César, em 1 Timóteo 3,2, diz Paulo que era para o ministro ser casado. Não precisa ter uma mulher, mas tem que ser casado. E neste caso, Paulo era solteiro. E aí? E aí? Paulo mandou os pastores serem casados e ele era solteiro. E aí? Em primeiro lugar, Paulo não era um pastor. Ele era um apóstolo. Cinco ministérios de Efésios, capítulo 4. Ele deu uns para apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Para começar, ele não era um pastor. Ele não era um homem local que tinha uma congregação. Ele era um apóstolo. O que é um apóstolo? Na nossa linguagem, diz o profeta, um missionário. Ele era um missionário. E o irmão Brand diz que a função de um apóstolo é colocar as coisas em ordem. É por isso que você tem 14 epístolas de Paulo. ele colocando cada coisa no seu lugar, dentro da igreja. Ó, mulher não corta cabelo, homem assim, mulher não prega, sabe? O ministro deve ser assim, a conduta deve ser assim, vá de cidade em cidade, encontre homens assim, nessa condição. Daqui um pouquinho ele vem, olha, os dons espirituais devem ser assim, olha, não tem irmão contra irmão, litígio dentro da igreja, ninguém faça dizendo. isso é o que era o trabalho dele, colocou todas as coisas em ordem. Este é o que o profeta diz, é o trabalho de um apóstolo, colocar em ordem as coisas. Entenderam? Para começo. Agora, eu gosto da Bíblia, porque a Bíblia é assim, por exemplo, em São Marcos, não sei se capítulo 2 ou 3, eu não vou parar para ver, mas depois na sua casa você vai ver. Jesus chega em uma cidade, num dia de sábado. E aí tem um homem lá, da mão mirrada. E Jesus, parece que não tem nada a ver com a pergunta do irmão. E Jesus entra naquela sinagoga, e todos os fariseus e os herodianos estavam olhando e dizendo, vamos ver se ele vai curar no sábado. Os camaradas estavam lá só querendo pegar ele, disse, eu quero só ver se ele vai curar alguém no sábado, porque se ele curar alguém aqui no sábado, nós vamos pegar ele, vamos matar. E a Bíblia diz, e Jesus, conhecendo o coração deles, virou para eles e disse assim, sabendo que eles estavam naquela expectativa, ele disse, me diga, o que se deve fazer no dia do sábado? o bem ou o mal? Matar ou curar? Isso é que coisa maravilhosa, eu fico olhando como é Deus, não é que conhece a gente assim. O que se faz no sábado? Deve-se matar ou deve-se curar? Aí ele para novamente e vem e diz assim, não lestes que Davi quando teve fome, olha onde Jesus foi, olha onde ele saiu e foi buscar, não foi nenhuma resposta que foi produzida para ele não, foi o que estava no coração deles. disse, não lestes que quando Davi teve fome, entrou na casa do sacerdote Abiatar, e foi ao templo, e pegou o pão da preposição e comeu, e que ninguém era digno de comer aquele pão, senão o sacerdote? Por isso ele disse assim, aí ele pega e responde a pergunta dizendo assim, e você pare, preste atenção agora, ele disse assim, o sábado não foi feito por causa, o homem não foi feito por causa do sábado, mas o sábado por causa do homem. Então daqui um pouquinho ele disse, fique sabendo que o filho do homem, até do sábado é senhor. Havia uma norma, que só o sumo sacerdote comer do pão da preposição, mas ele permitiu Davi comer. Há uma norma estabelecida aqui, que um ministro deve ser casado, mas você quer saber de uma coisa? Nunca se diz que um evangelista precisa ser casado, ou que um apóstolo precisa ser casado. Diz que um pastor. Porque se você notar, o irmão Bruno explicou aqui, este dedo indicador é do profeta, este é do apóstolo. Este é do evangelista, e este é do mestre. Ele disse, mas se você não tiver este dedão aqui, que faz assim, você não põe força em nada. Pega assim, se você tiver só quatro dedos, para você ver a força que você tem. Mas quando você junta este outro aqui, assim com os outros quatro, aí a mão se fecha. Ele disse, olha, o evangelista, o mestre, pode vir o apóstolo e o profeta, mas precisa do pastor para juntar todos eles e manter eles seguros. sem o trabalho pastoral, de apacentar, de ensinar, sabe, de cuidar das feridas, e também tirar os carrapichos, a coisa não vai para lugar nenhum. E se a igreja não tem uma orientação, não tem um pastor para juntar, tudo aquilo que o profeta falou, que o apóstolo estabeleceu, que o mestre ensinou, que o evangelista fez, não vira igreja, vira uma bagunça, cada um faz o que quer. Então o pastor vem e junta tudo. Junta tudo e segura. Então por isto o pastor reúne qualidades que nem é exigida aos outros. Está dizendo aqui, convém que o pastor, o bispo, aquele que vai apacentar, seja assim. Mas não disse o apóstolo. Quando Paulo se chama ministro, você vai ver que ministro é todo aquele que é ministro, o evangelista é o ministro. Eu tenho aqui ministros auxiliares, no entanto, não são pastores, o irmão Francisco, o irmão João, o irmão Marcos, eles são ministros auxiliares, mas não são pastores. Estão me entendendo? Vocês estão me entendendo? Então é isto aqui que nós estamos vendo. Eu acho que isto serve para dar uma ideia, da importância que muitas pessoas nunca nem tem, do que é realmente ter um pastor. Olha, vou juntar agora. Na verdade, a revelação do ministério pastoral vai assim. Por que eu sou pastor, não? Tem até alguns irmãos que até questionam. Acho que o irmão César não é pastor, não. Acho que o ministério do irmão César é mais de evangelista, ele vive ganhando almas aqui. que tem a ver várias pessoas. E tinha uns que questionavam o ministério de Paulo. E diziam, ele não é apóstolo. E ele escreveu assim, em todas as epístolas dele, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Não pela vontade do homem, mas por Deus que chama e elege. Quando ele falou assim, o evangelho que eu vos prego não recebi nem aprendi de homem algum, ele estava se referindo à igreja de Jerusalém, porque ele não foi para lá aprender lá, e nem foi enviado por eles. Quando você olha o ministério de Paulo, até é engraçado, o ministério de Paulo, que o profeta William Branagh se inspirou nele. E o irmão Branagh veio e disse assim, todo verdadeiro ministro se inspira em Paulo. Aí você para um pouquinho, e escuta assim, olha, você quer ver o que é a revelação de um ministério pastoral? Paulo disse assim, se eu não sou apóstolo para alguns, eu sou todavia para vós. se alguém não me tem como pastor, mas eu acho que existem alguns que me tem como seu pastor. Importa. Se alguém me tem como evangelista, bom. E o irmão Branagh foi mais, aquele homem chegou para o irmão Branagh, ele disse, como é que eu devo lhe chamar? Reverendo, meu pai, como é que eu devo lhe chamar um profeta? Ele disse, se você me ama, me chame de irmão. Se você me chamar de irmão César, você está me fazendo um bem que você nem imagina. Eu gosto tanto do irmão Firmino, que ele tem um respeito tão grande por mim, deixa eu dizer isso para vocês, e ele fala abertamente, ele fala assim, não tem nada para esconder, porque ele fala abertamente, eu tenho fé em Deus, que eu ainda termino meus dias sendo apacentado pelo senhor. ele congrega com o pastor Antônio, não é que ele não tem respeito pelo pastor Antônio, ele congrega com o pastor Antônio, e ele fala abertamente assim, eu estou lá com o pastor Antônio, por causa do respeito que eu tenho pelo senhor, porque o senhor me ganhou para o evangelho e me entregou para ele. Se o senhor me entregou para ele, para ele cuidar de mim, eu estou lá. Mas eu ainda espero terminar junto com o senhor. E ele nunca me chamou de pastor César, ele me chama de César Augusto. Outra hora com o irmão César, mas se você me ama, me chame de seu irmão. Disse o profeta, se você me ama, me chame de irmão. Se você me chamar de pastor, então por favor, entenda o que é ser pastor. Só isso, pastor é aquele que depois que você juntar todas as direções da sua vida, é aquele que fecha os seus negócios. É aquele que orienta por final a sua vida. Os seus passos. você vai ver que tudo na sua vida tem alguém que tem um dedo por lá, por trás, assim, que te orientou a vestir, a ser mãe, a ser mulher, a ser marido, a ser pai, a ser patrão. Sabe quem é? Aquele é o seu pastor. A criar seus filhos, a adorar a Deus, a viver o cristianismo. Então, este dedo que fechou todos os outros ensinamentos é o pastor. amém? Agora, pode juntar os outros para você ver. Faça aí na sua mão, com esse dedo levantado, para você ver. Veja quanto de força você tem. Faça aí para mim, vê assim, levanta aí a minha mão para ver assim, faz assim. Agora, pega e põe o dedão por trás, assim, para você ver. Quanto de força você pode fazer a mais? Você tem um? Hein? Você tem um força aqui, pega aí, pega o microfone, segura ele aqui para você ver. Vou segurar esse microfone aqui, sem esse dedo. Você não tem força nenhuma, mas se eu pego aqui agora, a coisa dobra, triplica a força. Na sua casa, pega alguma coisa e segura assim para você ver. Só com esses quatro dedos aqui para você ver. Pode você ter todos os outros ensinamentos e outras coisas, mas se você não tem um pastor, você vive uma vida sem liderança. É verdade. Então Paulo disse assim, vai ter mulher, que você vai entender o que é mulher. Aí eu brinco. O que é mulher? Mulher é a melhor coisa que Deus deu para a gente. Deu uma para Moisés para quebrar ele. Ah, mas que coisa boa. Deu uma para o irmão Brana também, para o irmão Brana mostrar que ele era equilibrado, para mostrar que ele pode ser pastor de uma família de maneira equilibrada. Pode bater porta na cala, pode resistir, nunca perder o prumo. Aliás, eu vim do Maranhão, agora na última viagem, vocês viram que, como é que foi a recepção daquele povo lá, no aeroporto, vocês viram aí na internet, dá uma lembrada aí do culto, e aquele povo, aquele respeito, foi no aeroporto, aquele monte de irmãos para me receber. aí eu estou viajando com o pastor Luiz Cláudio, ele olha para mim assim, falou, pastor César, eu vim do Rio de Janeiro, o pastor Weber era meu pastor lá, eu estava congregando com ele há alguns anos, e o pastor Weber é exatamente o oposto do César. Eu sou assim, se eu chego perto de uma irmã e ela me diz, Deus se abençoe pastor, eu falo, Deus se abençoe irmão. eu não sei dizer, ô irmão, como é que vai seu marido, seus filhos, como é que vai sua vida, e aí tudo bem, e o pastor Weber já é outra pessoa, ele estava na África junto comigo agora, e uma irmã passava por mim e dizia, God bless you, brother César, e eu disse, God bless you, cabal. Mas ele, ele é o husband, ele é o children, e vai para lá, e vai para cá, e conversa, e sorri, e segura na mão da irmã, tudo bem, querida, tudo bem, minha filha, eu não sei se é assim. E o pastor Luiz Cláudio veio de lá, quando veio, que me viu, na televisão pregando, e chegava perto de mim, ele disse, meu Deus do céu, eu tinha mais medo do senhor do que tudo. dizia, pastor César, eu tinha 36 homens sobre o meu comando, eu era gerente de um hotel de luxo lá, e tinha 36 homens no meu comando, e eu dirigia tudo, quando chegava perto do senhor, ficava aparecendo, não sabia nem falar, abrir a boca. E eu disse para ele, rapaz, será que, e aquilo eu fui assim, para o quarto da noite, levantei meio bêbado, de sono à noite, para ir no banheiro, e me lembrei dessa conversa do pastor Luiz Cláudio, e disse, meu Deus, será que eu sou tão feio assim, tão ruim assim mesmo, tão esquisito assim mesmo, e até me preocupou, mas será que eu estou assim mesmo? Aí eu vim embora, e cheguei aqui, ele falou, não, mas é assim, quando vê o senhor de longe, parece que tem um assim, mas se alguém chega perto do senhor, aí vê que o senhor tem um coração maior do que o coração, que não tem nem comparação, mas quem vê assim, vê assim, estranho, aí, eu vim embora, cheguei aqui, encontrei o irmão Francisco, estava contando isso para ele, disse, a irmã Maria José, estava ali embaixo, eu falei, irmã Maria José, me diga uma coisa de verdade, quem olha para a minha cara, acha que eu sou ruim, mal mesmo assim, ela falou assim, pastor, pior que é, mas aí nem esperou terminar, disse, mas quando a gente chega perto do senhor, vê que o quadro é completamente diferente, mas é a maneira de ser, então, olha, a verdade é esta, sabe, aqueles que me têm como pastor, sabe, que me aceitam como eu sou, como o irmão Firmino mesmo fala que um homem foi lá, chegou na porta da igreja, e quando ele me viu descendo do carro, olhou para a minha cara, não teve coragem de entrar, assistiu o culto lá de fora, e quando terminou o culto, falou para o Firmino, não fui com a cara daquele pastor de jeito nenhum, a mensagem dele foi muito boa, mas a cara dele, ele disse, e nem eu vou com a cara dele, quem deve ir com a cara dele é a mulher dele, sabe, mas o que ele prega é a verdade, então, se eu prego a verdade, para você, viva a verdade, mas uma coisa eu quero dizer para vocês de todo o coração, você não pode entender o quanto eu desejo que você seja feliz, e isto, eu estou com a Bíblia aberta, o quanto eu desejo que cada família aqui tenha sucesso, o quanto eu sofro quando eu vejo alguém sofrendo, o mínimo problema que você tenha, aquilo me afeta, não gostaria que nenhum de vocês passassem por nenhuma sorte de decepção, principalmente no último dia, quando chegar do outro lado e disser assim, e aí, por que você não entrou? E alguém disser, porque o pastor não te ensinou? se você notar, eu tenho procurado ir atrás da sua vida para fechar tudo, para segurar, para juntar, para somar a força com você, e isto é o que eu espero para o ano de 2014. Paulo é uma das raras exceções de Deus, que Deus levantou por seu propósito, porque ele é soberano, e o chamou para ocupar este ofício assim, prestem atenção, porque eu vou terminar agora, respondendo a essa pergunta, para ocupar este ofício de apóstolo, mas que fez na verdade cumprir em seu ministério os cinco ministérios. Se você notar, Paulo era profeta, Paulo foi pastor, Paulo foi evangelista, Paulo foi mestre, e Paulo foi um doutor. E não foi casado. Como Cristo, o sumo pastor, nunca casou. Nunca teve filhos. Mas, no entanto, olhe para a vida de Jesus. Houve um momento que ele é chamado de filho do homem, porque ele é profeta. Ele é mestre, vocês me chamam mestre, senhor, porque eu sou. Ele ensinou. Ele era um evangelista que rodou de cidade em cidade, e ele estava aqui estabelecendo sua igreja. ele cumpriu esses ministérios e, no entanto, não era casado. E permitiu a Paulo a exercer este ofício, porque Paulo, ele começa num trabalho de evangelismo, vai de cidade em cidade, ganhando, depois vem como apóstolo estabelecendo, depois vem como doutor e mestre dando a cada coisa no seu lugar. e passa um período de tempo na cidade de Éfeso como pastor daquela igreja. Depois chama Timóteo e diz, meu filho, toma conta disso aqui e agora de cidade em cidade estabeleça homens que sejam verdadeiros e fiéis para levar avante este evangelho. Esse foi um trabalho, uma das raras exceções de Deus, por causa dos problemas, mas ele soube fazer-se como Cristo fez, ele disse, eu me gasto e me deixarei gastar por amor de vós. Ele abriu mão de tudo que ele teria direito, vamos dizer claramente, de ter uma mulher, de ter filho, de ter um lar, de ter um salário, abriu mão de tudo pelo evangelho. Mas esta é uma posição dele, mas ele sabia o que Deus queria da sua igreja, que tivesse em cada lugar um homem, que pudesse fechar assim, não saia daqui não. Se você fizer errado, você vai ver que você, por mais que você entenda, sem a bênção, olha, do abraço pastoral por trás das suas orientações para a sua vida, você fracassa. Vamos ficar em pé, porque já passamos todos em cima do horário. Eu acredito que estas três perguntas, estas colocações, nos ajudam a tomar uma direção firme neste ano. Tem alguém aqui que me quer, que quer me eleger no ano de 2014 para ser seu pastor? Amém? Amém? Então, a primeira orientação que eu te dou como pastor este ano, não seja um membro alisador de banco de igreja, seja uma testemunha de Jesus aonde você estiver. Como, pastor? De que maneira? Feche os seus olhos. e pergunte a Deus agora assim, se você tiver coragem, o que o senhor quer da minha vida? Por que eu estou aqui nesta terra? Pergunte para Deus por que eu tenho um casamento, por que eu tenho filhos? Por que o senhor me pôs aqui neste emprego? Pergunte para Deus o que o senhor quer da minha vida? Será que eu vim aqui apenas preencher um buraco no tempo? E eu sou produto de uma relação sexual do meu pai com a minha mãe? Ou eu não vim pela vontade do varão? Mas vim porque o senhor me queria aqui. Talvez você encontre o seu lugar como uma intercessora dentro de casa. Talvez você encontre Deus na sua vida como o provedor. Não somente do pão, do alimento, mas sendo sabe o que? A representação dele dentro do seu lar. A imagem de Deus. A figura de Deus. Deus é homem. Deus não é feminino, não. Ele é a parte masculina. Ele é o cabeça, Ele é a direção. Talvez você não se encontrou dentro da sua casa ainda, não sabe nem o que você é. não só aquele que através das suas mãos Deus põe o pão na mesa. Não só isso. Mas através de você, Deus é representado naquela família. Aquela família se sente amparada. Eu tenho um pai, eu tenho um marido. sem aquilo a família é um um fracasso, alguma coisa que não pode somar. Eu estou falando isso porque eu sou filho de uma viúva. Faltou esta mão, este braço, esta proteção. Sabe? O irmão Brand diz assim, a Eva só caiu porque saiu da sombra do Adão. Ficou desprotegida. o Adão não estava ali cobrindo. Se a casa não tem um marido, é um buraco, é uma coisa fácil de ladrões, de ser desrespeitada por espíritos errados. Portanto, olhe bem e pergunte para Deus hoje à noite aqui neste culto, por que que eu nasci? Por que que eu estou nesta família? Você vai ver que Deus te pôs ali para salvar almas. Por causa das suas orações, seus filhos, seu lar está de pé. Sabe? Ainda há vergonha, ainda há equilíbrio, ainda há justiça. ainda há algum restinho de vergonha, de moral dentro das famílias por causa de você. Mesmo você, minha irmã, mesmo você que tem marido, tem uma família que... Mas há uma diferença na sua vida, aquilo breca, aquilo para. Satanás já queria ter desmoralizado tudo, mas por causa de você parou ali. Deus é honrado na sua vida. portanto, para aqueles que querem a minha orientação como pastor, por favor, não seja, não carreguem você este espírito de igrejeiro, mas carreguem você o espírito pelo qual Deus nos chamou para sermos suas testemunhas. Sua representação aqui. Que a imagem do eterno seja vista nas suas ações. Parece muito Deus dizer isto vira história apenas para Abraão ou para Moisés onde você pisar a planta dos seus pés. Parece muito. Foi assim que aconteceu agora no dia 23 quando eu cheguei na praia de Campina com a minha família. Seixeles estava lá, Daniel estava lá. na nossa oração pedindo para consagrar aquela casa a primeira palavra que saiu foi Senhor onde os nossos pés pisarem que o Senhor pise também. Ah, se não fora o Senhor ah, se não fora o Senhor o salmista gritou há muito teríamos perecido mas o Senhor tem estado conosco aonde aonde temos pisado as plantas dos nossos pés o Senhor tem estado conosco o problema é que você parece que não pode ver Deus por não conhecê-lo se torna um adorador de algo que não conhece Deus é presente na nossa vida tem alguém aqui hoje à noite de maneira consciente gostaria de levantar sua mão e dizer usa-me Senhor usa-me Senhor eis-me aqui Senhor eis-me aqui Senhor eu não vim ao mundo para ganhar dinheiro eu não vou levar dinheiro eu vim aqui para ser tua testemunha você pode olhar para ele e dizer cumpra na minha vida o teu propósito Senhor cumpra o teu propósito na minha vida você pode falar isso para ele hoje à noite não muita gente está preocupada em ser o que não deveria estar preocupado para ser se você olhar na escritura os discípulos aqui estavam preocupados Senhor restaurará tu neste tempo o reino a Israel Jesus olhou para ele e disse isso não compete você saber vá para Jerusalém fique lá e seja cheio do Espírito Santo e ser minha testemunha tanto em Jerusalém e Samaria até os confins da terra isso é o que Deus quer de você que você seja cheio do Espírito Santo e seja testemunha dele aonde você estiver não é se eu sou pastor se eu sou evangelista isso não me interessa as pessoas estão muito mais preocupadas com o título do que com aquilo que Deus quer com eles se tem alguém que quer ser usado como mulher como marido como pai como filho como patrão como cidadão como cristão aqui nesta terra se tem alguém aqui sabe que é uma vergonha ter um filho rebelde é uma vergonha ser rebelde para os pais é uma vergonha ser rebelde na casa de Deus é uma vergonha ser rebelde no evangelho é uma coisa vergonhosa isso não é vaso de honra é vaso de desonra mas se você quer ser limpo puro e verdadeiro eu gostaria se houver alguma mão que quer se levantar eu gostaria de orar com você esta é uma noite de superação este é um ano de superação este é um ano que nós começamos a encontrar nossos lugares cada um na sua posição nós vamos vencer nós vamos para uma vitória extraordinária não é com brigas não é com discussões não são com estas coisas mas com consciência do que estamos fazendo dentro de casa do que fomos chamados para fazer Senhor 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 oh Senhor sei que tu estás aqui sei que passarão céus e terra mas as tuas palavras não passarão sei que elas são verdades absolutas e eu sei que o Senhor tem um propósito na vida de cada pessoa tanto os que estão aqui como os que não estão aqui como aqueles que estão na internet ligado conosco também neste culto Deus ajuda cada um encontrar a razão e o porquê viemos a esta vida Senhor e aproveitarmos e tirarmos o máximo disto Senhor para que o teu nome seja honrado e glorificado e exaltado através de nós e Satanás envergonhado nas nossas vidas que não falte equilíbrio na vida de nenhum destes irmãos que não falte poder e autoridade que não falte unção na vida de nenhum deles que não falte este domínio Senhor para que em qualquer situação o teu nome seja glorificado abençoe a todos nós aqui hoje à noite desde aquilo que nós possamos considerar pequenos ou aquilo que consideramos grande ajuda-nos em todas estas posições no nome de Jesus eu oro eu oro e eu peço e eu não tenho razão para duvidar de ti usa a vida dos meus irmãos Senhor como eu peço também usa-me Senhor para cumprir o teu propósito enquanto pedimos perdão pelas nossas falhas e hoje neste primeiro momento rededicamos as nossas vidas e procuramos em ti Senhor queremos queremos fazer a tua vontade ajuda no nome no nome de Jesus que não falte o pão na mesa que não falte alegria nos corações que não falte razão sabe motivos para estas pessoas que estão aqui abrir a boca e dizer Deus vale a pena te servir Senhor tu és maravilhoso e aquilo aquilo que eu orei no princípio disse Senhor o que nós chamamos de problemas de obstáculos de percalços no caminho Senhor tu chamas de oportunidade o Senhor deixa estas coisas acontecer para que cada um de nós tenhamos a oportunidade de saber que o Senhor é Deus que o Senhor é presente que o Senhor está conosco que o Senhor é bom que o Senhor é maravilhoso que o poder pertence a ti Senhor que as nossas vidas estão em tuas mãos e que tu se interessa por nós tu és maravilhoso Senhor glórias ao teu nome aqui hoje à noite Pai não deixe não deixe faltar saúde nos corpos não deixe faltar saúde no espírito não deixe o espírito de ninguém ser doente aqui não Senhor nem a alma nem o espírito lá dentro os problemas psicológicos psíquicos aquilo que atormenta aquilo que se torna um gigante aquilo que o diabo vem para fazer guerra aquele campo de batalha deixa esta bandeira maravilhosa ser levantada lá levanta-te Senhor levanta-te Senhor a nosso favor levanta-te em favor dos lares e de todas as necessidades abençoe a cada um de nós dá-nos uma direção dá-nos uma direção em cada decisão que tivermos que tomar durante esta vida Senhor e se somos lentos e lentos para entender estas coisas ajuda-nos ajuda-nos a não sermos tão vagarosos no Espírito Senhor tão lertos tão displicentes tão tardios para entender as coisas assim eu peço pela vida pelo lar pela saúde pelos passos pelas decisões e este povo saia caminhando entendendo que o Senhor foi maravilhoso tem sido maravilhoso para nós em nos colocar debaixo desta sombra da luz da sétima estrela que o Senhor não foi infiel conosco que o Senhor nos deu homens para estar aqui Senhor na frente deste povo e ajudar este povo em todas as circunstâncias em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus peço a tua bênção sobre todos amém aleluia 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 que a graça poderosa de Deus que o amor de Jesus Cristo que as misericórdias do Senhor esteja sobre as vossas vidas tanto vocês que estão aqui no tabernáculo em João Pessoa ou através da terra na internet que a benção do nome de Jesus tome controle das vossas vidas aleluia Deus abençoe a cada um até domingo pela manhã louvado seja Deus você pode dizer aleluia 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 Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, até domingo, se houver um domingo estaremos juntos, mais uma vez, aleluia. Eram cem ovelhas, juntas no aprisco. Eram cem ovelhas, que o pastor cuidou. Porém, numa tarde, ao contá-las todas, lhes faltava uma, lhe faltava uma, e triste choro. As noventa e nove, deixou no aprisco, e pelas montanhas, a busca lá foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, colocou em seus ombros, e ao redio voltou. Esta mesma história, volta a repetir-se, pois muitas ovelhas, perdidas estão. Mas ainda hoje, ô pastor amado, cura as tuas feridas, cura as tuas feridas, e te dá perdão. As noventa e nove, deixou no aprisco, e pelas montanhas, a busca lá foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, colocou em seus ombros, E ao redio voltou, esta mesma história, volta a repetir-se, pois muitas ovelhas, perdidas estão. Mas ainda hoje, ô pastor amado, cura as tuas feridas, cura as tuas feridas, e te dá perdão. As noventa e nove, deixou no aprisco, e pelas montanhas, a busca lá foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, colocou em seus ombros, colocou em seus ombros, e ao redio voltou. A encontrou gemendo, tremendo de frio, colocou em seus ombros, e ao redio voltou. Obrigado.